E a gente começa te contando que pelo menos 80 câmaras municipais do Paraná poderão aumentar o número de cadeiras para as eleições do ano que vem. Isso pode significar um acréscimo de mais de 241 vereadores já na próxima legislatura. Esse impacto que pode ocorrer então nas eleições municipais do próximo ano se deve por causa dos novos números do censo. Por uma determinação da Constituição Federal, o número máximo para a composição das casas legislativas é feito com base na população. Dessa forma, o número de vereadores deve ser proporcional ao total de habitantes do município. Por exemplo, em uma cidade com até 15 mil habitantes, o máximo de vereadores é de até 9. Já naquelas cidades que tem até 30 mil habitantes, o máximo é de 11 vereadores. Nas regiões que possuem mais de 50 mil até 80 mil habitantes, o total de vereadores é de até 15 e assim por diante. Casos dados do censo mais recente vão possibilitar o aumento facultativo no número de vereadores em várias cidades do Brasil e também no Paraná. É uma discussão facultativa porque não há obrigação de ampliar a quantidade de cadeiras nos legislativos. Ou seja, cabe aos próprios vereadores definirem ou não sobre essa ampliação. A quantidade de cadeiras nos legislativos de cada cidade é estabelecida pela lei orgânica do município. Nela, a Câmara estipula o número de parlamentares que terá a cidade, sempre respeitando os limites impostos pela Constituição. Luiz Eduardo Pessini, que é advogado especialista em direito eleitoral, comentou como funciona esse processo. O que se exige, e aí é uma questão que vem da jurisprudência mesmo, é que essa lei orgânica tem que ser alterada se ela for mudar o número de integrantes da casa até o prazo final das convenções partidárias para as eleições municipais. Então, pela legislação atual, quem quiser aumentar o número de vereadores nas câmaras, os municípios que quiserem mudar ou aumentar ou mesmo diminuir o número de vereadores têm que fazer essa mudança até, no caso, os dias 5 de agosto do ano que vem. Então, ainda tem tempo para discutir essa situação, essa decisão. E, claro, é uma questão que envolve, evidentemente, uma questão financeira, porque aumentar o número de vereadores eventualmente implica, em tese pelo menos vai aumentar no número de pessoal remunerado, estrutura de gabinete, salário de vereador. E também, claro, vai envolver justamente o juízo político de conveniência. E essas duas questões são o que envolvem justamente as contestações. Geralmente, a gente vê no Brasil que essas tentativas de aumentar o número de vereadores acabam sendo fruto de muito protesto, muita contestação da população, que acaba fazendo julgamento sob o ponto de vista financeiro e também sob o ponto de vista da comunidade que entende, muitas vezes, que já tem vereador suficiente e não precisa de mais. No Paraná, 80 cidades de várias regiões poderão ampliar a representatividade nas câmaras municipais. Isso pode significar, então, 241 vereadores a mais em todo o estado. Algumas cidades já indicaram que não vão aumentar a quantidade de parlamentares. É o caso das duas maiores cidades do estado. Tanto a Câmara de Curitiba quanto a de Londrina informaram que não há nenhuma discussão nesse sentido. Mas elas têm até, pelo menos, o começo de agosto de 2024 para mudar de ideia. A capital, por exemplo, poderia ter uma cadeira a mais, chegando a um total de 39 vereadores. Já em Londrina, o total de parlamentares poderia chegar a 25, seis a mais do que a legislatura atual. Por outro lado, os legislativos de outros municípios já confirmaram a ampliação na quantidade de vereadores. É o caso de Maringá, Humuarama, Santo Antônio da Platina, Paranavaí, Campo Largo e, mais recentemente, Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. Em Maringá, no Noroeste, foi aprovado um projeto que ampliou de 15 para 23 a quantidade de cadeiras na Câmara Municipal. A votação ocorreu na véspera do recesso parlamentar, no fim do ano passado. O presidente da casa, o vereador Mário Rossocawa, do Progressistas, defendeu o aumento do número das cadeiras. Vamos ouvir. A cidade cresceu muito e cada vez mais o número de habitantes, que atualmente, no último censo, deu praticamente 410 mil habitantes. Viu a criação de tantos e tantos conselhos, que não é só o trabalho interno ou legislativo que a gente tem, não é só as sessões que tem. Tem diversos conselhos que tem, todos os conselhos da saúde, da habitação, do meio ambiente. Então, tem que ter vereador representando ali, um titular e um suplente. E fora as comissões permanentes que nós temos dentro da casa, comissões permanentes como comissões temporárias. Então, nós começamos a sentir a falta de vereadores para compor todos esses conselhos e comissões que nós temos. Vai crescendo e nós sentimos que se tiver mais vereadores, com certeza, o gasto não vai aumentar porque é limitado. E 5% no caso da cidade de Maringá, aumentando o número de vereadores, mais 8 vereadores, acho que a população vai ficar mais bem servida. Mário Rossocawa também ressaltou que o impacto financeiro da ampliação do número de vereadores será absorvido pelo Legislativo. Vai ser muito importante para a cidade e para a população com a quantidade que nós vamos aumentar. E também, logicamente, um pouco de despesa aumenta, mas não é tão significativo porque a gente está gastando metade do que a lei permite até agora. Se permite até 5% da receita líquida do município, a gente está gastando em torno de 2,5% só. Não temos aqui praticamente diária de vereadores que viajam para participar de congresso direto, né? Nós aqui não temos praticamente diária. Carro oficial da Câmara, apesar de ser a maior cidade do Estado, nós só temos dois veículos oficiais. O vereador não utiliza carro oficial para visitar bairro, nem para solenidade, nada não. Então, a despesa com veículos, nós não temos praticamente despesas com diárias, não temos também. Em Cascavel, no oeste do Estado, os vereadores aprovaram a ampliação do número de cadeiras de 21 para 23 também no ano passado. Mas teve pressão intensa da população, o prefeito vetou o texto e os vereadores acabaram acatando essa decisão. O presidente da Câmara, Alessio Espínola, do Podemos, afirmou que atuou junto com o prefeito para que o texto fosse vetado depois de um outro vereador protocolar uma proposta para tentar abaixar para 17 o total de parlamentares. Vamos ouvir o que ele falou. Articulei com o prefeito o veto, uma vez que eu não iria deixar um vereador que lutou para ter 23, depois de ter aprovado os 23, ele vira fazer politicagem querendo baixar para 17. A Câmara de Vereadores é uma das mais enxutas do Paraná. Em quatro anos de presidente, eu devolvi 33 milhões para o Executivo. Estou no meu terceiro mandato de presidente, conduzindo a uma Câmara sem escândalo, sem corrupção. E eu jamais deixaria alguém fazer politicagem em cima de um tema tão importante, que é a representatividade do povo. A pressão popular também surtiu efeito na cidade de Arapongas, no norte do Estado. Em agosto desse ano, os vereadores aprovaram em primeiro turno um texto que ampliava de 15 para 17 cadeiras na casa. Mas, após protestos, os políticos voltaram atrás e mantiveram a quantidade de representantes. Em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, o número de vereadores também não deve sofrer alterações. Segundo o presidente da casa, o vereador Aláxiqueira, do PTB, os políticos entraram em consenso sobre a quantidade atual de cadeiras. Sim, sim, foi cogitada, foi realizada a reunião, alguns parlamentares sugeriram que fossem incluídas mais duas cadeiras. A própria população externa, alguém da comunidade nos procurou. Mas, num consenso posterior, a gente decidiu não tramitar nenhum projeto de lei que pudesse aumentar mais duas cadeiras, né, passando de 21 para 23 vereadores de São José. É apenas um município do Paraná que será obrigado a reduzir a quantidade de vereadores. É o caso de Pinhão, no sul do Estado. Atualmente, o município tem 13 cadeiras no Legislativo, mas com a redução na população entre um censo e o outro, terá que reduzir para 11 vagas na Câmara Municipal. Por mais de um mês, a produção do Jornal da Manhã entrou em contato por telefone e também por e-mail para solicitar uma entrevista com o presidente da Câmara de Vereadores de Pinhão, mas nós não tivemos retorno. Como o aumento do número de vereadores ou a redução das cadeiras está prevista na Constituição, o Tribunal Regional Eleitoral não fiscaliza esse debate. O órgão, entretanto, informou que deve acompanhar se houve ou não ampliação da quantidade de parlamentares no momento dos requerimentos de registro de candidatura. Quem falou sobre isso foi o secretário de Comunicação do TRE Paraná, o Márcio Jardim. Não cabe à Justiça Eleitoral essa fiscalização. O acompanhamento, sim. O número de vereadores é definido pela Lei Orgânica Municipal, atendendo o limite máximo definido na Constituição Federal. E a Justiça Eleitoral, no momento dos requerimentos de registro de candidatura, observará a Lei Municipal com o número de cadeiras, vigente no termo final das convenções, podendo, eventualmente, analisar a sua validade ou invalidade para o pleito específico. Para Luiz Eduardo Pessinim, advogado especialista em direito eleitoral, o importante é que todo o processo de discussão da ampliação ou não das vagas nos legislativos tenha transparência e também o acompanhamento da população. Por isso a Constituição tem que dar uma margem, para que dentro de cada realidade as casas possam analisar justamente qual a conveniência de se aumentar ou se diminuir o número de vereadores, para que não fique o número estanque e a própria casa veja realmente se é adequado e deve ser feita alteração. Até por isso a Constituição Federal determina que isso tem que ser feito numa lei orgânica, com uma votação em dois turnos, com o prazo entre as votações de pelo menos dez dias. Por que isso? Para que justamente a gente tenha mais espaço e mais tempo de deliberação e discussão e para que isso seja feito com devida transparência. Para que justamente a população possa participar e evidentemente até se contrariar e contestar essa decisão. Entre as 80 cidades que podem aumentar as cadeiras nos legislativos, a maior parte dela, ou 43 delas, podem ampliar de 9 para 11 o total de representantes nas câmaras. Está aí, portanto, uma discussão que deveria passar por toda a sociedade, mas não passa. Você veja, eu não encontrei e tenho procurado. Não encontrei até hoje um movimento popular pedindo por mais vereadores. Você já viu passeata pedindo mais vereadores? Cartazes nas ruas, gente com bandeira, com faixa, reuniões em bairros pedindo mais vereadores. Não é uma demanda popular, não é. Então os representantes do povo estão representando, nesse caso específico, apenas eles mesmos. Eles querem mais as cadeiras para ficar mais fácil de eles se reelegerem. E, claro, há custo e sim. Cada vereador criado vai ter ali o seu gabinete, vai ter um ou dois ou três ou até mais assessores, vai ter diário para viajar, em alguns casos vai ter carro, em alguns casos vai ter gasolina. Isso é tudo custo para o pagador de impostos bancar. Nós não precisamos de mais vereadores. Nós precisamos resolver outros problemas estruturantes de nossas cidades. Aí eu vejo muito o presidente de Câmara falar, não, mas eu estou devolvendo dinheiro. Não devolvendo dinheiro. A sua função é economizar. E o dinheiro não é seu, não é da Câmara. O dinheiro é do povo. Então que bom que vocês não gastaram tudo e que esse dinheiro vai poder ser aplicado em outras áreas. Se vocês não estão fazendo favor para ninguém. Acho que é importante a gente sempre estimular esse pensamento aqui. O dinheiro é da população. Parabéns se vocês estão gastando menos. Mas não é a favor, não. É obrigação. O dinheiro do povo é sagrado, tem que ser bem cuidado. E o dia que eu vejo uma manifestação popular de verdade, dizendo que mais vereadores são necessários, não apenas as entidades que falam por eles mesmos, aí eu até, quem sabe, mude a opinião. Por agora, é um absurdo termos mais vereadores quando temos outras prioridades no serviço público. Nós temos vários postos de saúde para ser melhorados para fora. Nós temos vários professores que merecem ganhar mais para lá fora. Nós temos guardas municipais que precisam ter mais equipamentos para as ruas e assim por diante. A lista é gigante. Então é a questão, além de não precisar mais vereadores, é a prioridade do gasto do dinheiro público que não me parece ser a de investir em novos parlamentares. É, a gente vê aqui já chegando no nosso canal do YouTube muitos comentários a respeito disso, né? E quando a gente olha para a origem dessa opinião pública contrária à ampliação na Câmara de vereadores de várias cidades, a gente pode relacionar a culpa diretamente aos próprios vereadores, que mesmo com um número enxuto ou um número maior de cadeiras dentro de uma casa legislativa, não conseguem comprovar para a população a eficácia do trabalho deles. A partir do momento que os moradores da cidade entenderem ou visualizarem resultados do trabalho dos senhores vereadores e vereadoras, a população vai entender a necessidade de ampliar ou não. Mas o que acontece é que hoje a gente não vê isso acontecer. Tem muita gente aqui criticando e comentando o fato dos vereadores terem muitos projetos aí apenas votando o nome de rua, efeitos reais para a população. Aí sim a gente pode começar a falar numa ampliação de cadeiras para ampliar a representatividade, ampliar o trabalho dos vereadores. Mas hoje isso não acontece. Se você sai na rua e pergunta para as pessoas qual é o efeito positivo aí do vereador que você votou na sua vida, a maior parte das pessoas tem muita dificuldade de encontrar uma resposta. Então, a origem disso tudo se deve aí aos próprios vereadores. Querem aumentar as cadeiras? Mostrem trabalho antes. É isso, Bi, é isso. As pessoas não sabem o que faz um vereador, não lembram em quem votaram nas últimas eleições, justamente porque não sentem esse trabalho ali perto delas. Vamos torcer para que essas eleições próximas, as câmaras sejam renovadas, por gente que realmente quer ajudar a sociedade e não quer só se perpetuar ali com um poder que é bem relativo, inclusive. É isso, Bi, é isso.